Olha só, a Prefeitura de Aracatuba multou a empresa Favibus, responsável por várias linhas do transporte de estudantes na zona rural. Em 10%, e viu esse valor da multa foi de 10% do valor do contrato com a cidade que foi firmado em 2012. O município também emitiu uma declaração que impede a empresa de participar de novas licitações públicas. Essas punições são consequência de denúncias feitas por pais de estudantes e apresentadas aqui no nosso SBT Interior em novembro do ano passado. Bom, as imagens feitas aí pela nossa reportagem comprovaram a falta de manutenção dos veículos, como a gente está vendo agora. Tinha escapamento amarrado com arame, sistema de iluminação que não funcionava, enfim, os veículos estavam caindo aos pedaços literalmente. Bom, pais e funcionários confirmaram que os ônibus quebravam constantemente. Prefeitura não informou o valor exato da multa. Favibus ainda presta serviços para a Prefeitura, porém não é mais responsável por essa linha que nós mostramos na reportagem. Os advogados da empresa estão analisando as providências que serão tomadas.